Fala família, mais um Secúbio da Responde e eu vou responder aqui a pergunta do Ivan Lima Perguntando aqui o seguinte Olá Chico, tudo bem? Acompanho seu canal e gosto muito das suas avaliações de motos Acabei de vender a minha Fazer 150 SED Não sei se é ESD ou SED 2014 Com 29.400 km rodados Sendo a maioria em viagens Agora eu quero comprar uma outra mais adequada para esse fim Sou apaixonado pela Teneré 250 Mas meu dinheiro não dá para uma 2018 ou 2019 Então estou querendo pegar uma Crosser Z 0km Mas agora vem uma pulga atrás da orelha Que tal a SIN NH190 bastante tecnológica O que você me diz dessa moto? Fico no aguardo de sua resposta Grande abraço Ivan Lins de Paranavaí Paranavaí Paraná Ivan Seguinte Eu fiquei muito empolgado quando eu vi o lançamento da NH190 Confio muito nas motos da SIN Já tive uma que é a CITCOM Eu rodei 5 mil km com a CITCOM Nesses um ano que eu fiquei com ela 5 mil km Rodei até pouco Mas era deslocamento urbano Fiz uma pequena viagem de 250 km 200, 250, 250, não me lembro agora Ao certo Peguei rodovia com ela Então assim O que eu posso dizer em relação Inclusive tive aquele problema com a CITCOM E aí levei na DAFRA A DAFRA em 20 dias resolveu tudo As peças chegaram E é o seguinte Em relação a mecânica da SIN Eu não tive problema nenhum A questão do atendimento também da DAFRA Que vocês viram nos vídeos que eu lancei Eu não tive nenhum benefício Pelo fato de eu ser patrocinado pela DAFRA na época E eu fiz aquele teste mesmo E foi a Vera Em 20 dias chegou tudo E aqui em Salvador A gente tem uma concessionária Na região metropolitana Tem uma concessionária DAFRA É o seguinte Eu não tenho absolutamente nada contra a NH190 É uma moto muito boa Você mora no Paraná Interior do Paraná Eu não sei se você tem DAFRA aí na tua região Se você tem DAFRA aí próximo Também eu não vejo nenhum problema De você fazer as manutenções em garantia Numa outra cidade Você faz o deslocamento Poxa, imagina Eu sou um cara que estou levantando a bandeira Para a gente não ser binário Para a gente não ficar só preso Nas marcas binárias Que é picola de chuchu, asa de frango Yamaha e Honda Só que existem situações Que eu sou compelido A indicar a vocês marcas binárias Não pelo fato Eu não quero ser birrento Eu não sou birrento Muitas pessoas que não me conhecem Muitas mesmo Que acham aqui no canal Que eu sou birrento Que eu não gosto E quem me acompanha aqui Muitas outras que me acompanham aqui Há muito tempo Entendem que eu sou Chuchu lover, por exemplo Eu gosto da Yamaha E gosto da Honda Tanto que eu sou apaixonado pela linha 500 A família 500 Mas eu tento não ser binário O que eu puder fazer Para não indicar motos Binárias Só porque é Honda Ou porque é Yamaha Eu não quero isso Eu quero seguir uma linha lógica Racional De indicar a vocês Uma motocicleta certa E que eu tenha também A minha garantia De que eu não vou estar indicando Um barril dobrado Uma furada para vocês No caso da NH190 Eu não acho que é furada Porque a marca A fabricante É uma fabricante Muito confiável Que é assim Mas me preocupa Ainda a questão Logística da DAFRA Me preocupa Tá Não estou dizendo Que a moto não é boa Eu particularmente Aí é uma questão Minha Eu prefiro a Crosser A Crosser E eu já cravei isso Várias vezes Em vários vídeos A Crosser Para mim É a melhor motocicleta Da categoria Entre 150 E 190 cilindradas Muitas pessoas Não concordam E aí eu Por favor galera Coloca aqui nos comentários Deixo a opinião de vocês Eu sei que muita gente Não concorda Queridos inscritos Também Me acompanham aqui Que a gente está no debate Não concordam comigo Acham a XRE 190 Muito superior A Por exemplo A Crosser E eu vejo aí Uma E realmente A XRE 190 É superior Em muitos aspectos Do que a Crosser Ela é mais potente Ela tem mais torque É uma moto Realmente Em desempenho Ela é melhor Mas em questão De confiabilidade E consumo Ou seja Custo-benefício Eu vou de Crosser A Crosser é uma moto Que aguenta mais tranco É uma moto Mais econômica É uma moto De mecânica Robusta Confiável Relatos aí De motos Que passaram Eu não digo Especificamente Da Crosser Mas desse motor 150 Do picolé de chuchu É um motor Que vai pra lá De 200 mil quilômetros Claro que se você Trabalhar Corretinho Lá na Na manutenção preventiva Seguir todas As manutenções Bonitinhas E lembrando Você comprando Essa moto Zero quilômetro Ivan Você vai ter Três anos de garantia Só pra confirmar aqui Se é isso mesmo É uma Crosser Que você quer É isso mesmo É uma Crosser Fiquei pensando Será que ele quer Uma Crosser mesmo Porque você também Citou a Teneré Mas Eu entendo A grana tá apertada Veja a possibilidade Também de você Entrar num consórcio Da Lander ABS Eu Também não tenho Nenhuma restrição Em relação a Lander Claro que Muitos que gostam Da Teneré Ficaram órfãos Com a saída da Teneré Mas eu também Não vejo problema Porque a Lander Tem agora ABS Assim como A Crosser Tem um ABS De um canal Que é na roda dianteira Mas tem ABS E a Crosser Se tornou Na minha opinião Melhor A melhor moto Da categoria De 150 a 190 Depois dessa modificação Que eles fizeram Colocando ABS Mesmo sendo em um canal Mas tendo freio a disco Na roda traseira Porque pra mim Isso era o calcanhar De Aquiles Da Crosser É o que fazia perder Em alguns momentos Da Broiz Por exemplo E eu já fiz até um vídeo Escolhendo a Broiz Porque naquele vídeo Especificamente O inscrito Ele queria uma moto Mais segura Pra que tivesse freio E a preocupação dele Era exatamente Também essa questão Do freio A tambor Na roda traseira Enfim Isso acabou A Crosser Agora é uma moto Realmente Excelente Com freio A disco Na roda traseira ABS Então E um motor confiável Um motor durável E quando um inscrito Que está com a grana apertada E tem essas dúvidas Eu prefiro ser racional Eu prefiro Dar Claro Estou dando outras opções Por exemplo Você pode dar uma olhada Pra ver se você tem condições De entrar num consórcio De uma Lander ABS E aí eu entendo Realmente está apertado Mas Quando a gente não tem grana E É assunto até pra outro vídeo Eu já falei sobre isso Eu Quando eu não tinha condição De comprar uma moto à vista Eu E até hoje Por exemplo Algumas motocicletas que eu tenho Estão financiadas Há pouco tempo Eu não tinha nenhuma moto financiada Todas as minhas motos Eram Quitadas E agora Eu renovei a frota Não tenho dinheiro Pra poder pagar a vista Pra algumas motos Que eu tive Então eu financei Que eu tenho Eu financei Então eu entendo Que muitos brasileiros Também estão nessa situação Mas aí galera É um ponto de vista meu Eu quero que vocês também Coloquem um ponto de vista De vocês Respeitando o meu Deixa o seu ponto de vista Mas respeita o meu Então eu Já Já passei por situação Assim De estar louco Pra ter uma moto Poxa Quando eu tinha Meus 20 e poucos anos de idade Eu não tinha condição nenhuma De ter uma motocicleta E eu tinha que financiar Mas financiamento É complicado Porque quando a gente Tem um score baixo A gente tem um salário baixo Também é complicado Então a gente recorre Ao consórcio O consórcio É uma situação Até mais fácil Pra quem tem um salário Um pouco baixo Mas tem que ter nome limpo Tá? Lembrando Se você vai entrar no consórcio Pra você tirar a moto Você tem que ter nome limpo E a Yamaha Ainda tem um negócio Que facilita mais ainda Parece que mesmo Você tendo nome sujo Tendo alguma complicação Com crédito Eles tem ainda Uma forma de você Fazer o consórcio Fazer um financiamento Com crédito baixo E eu entendo E o consórcio Honda Por exemplo É o maior consórcio Até então Não sei se hoje Ainda é o maior Mas é um consórcio Que também facilita Muito o acesso Às pessoas A comprarem motocicletas Então quando a gente É ferrado Quando a gente está ferrado Naquele momento É não Quando a gente está Porque a gente busca Não ser ferrado Eternamente Então quando a gente Está naquele momento De pouca grana Eu acho que é Financiar o consórcio Veja se você tem Condição Ivan Pra você pegar uma Lander Eu acho que a Lander Seria uma moto Muito boa pra você Mas Acho que Pra sua situação agora Cross é zero quilômetro Perfeita É uma moto incrível A moto vai te dar Economia Vai te dar o conforto Vai te dar a segurança Porque tem freio ABS E a moto zero Lembrando que A Yamaha Dá 3 anos de garantia Com manutenções Preço fixo Parece uma coisa assim Muito bom Enquanto a NH190 Não sei Não tenho certeza Mas eu acho que é Um ano só de garantia Uma moto muito boa Confiável também Em relação à mecânica Mas Eu ainda fico um pouco Receoso De indicar Assim Dizer Olha Vai Deixa a Crosser De lado E vai na NH190 Mesmo se você Me perguntasse E a XRE190 Eu diria Vai de Crosser Eu já fiz vários vídeos Aqui E eu Mas é uma opinião Minha Eu prefiro Um motor durável E confiável Que é o motor 150 Da Yamaha Picolé de chuchu Tá bom Ivan Mas leia os comentários Da galera aqui O pessoal vai deixar aqui Nos comentários A opinião Então assim Essa é a minha opinião É mais uma opinião Aqui na nossa comunidade Então leia Alguns podem E aí galera Deixa aí os comentários Argumentem Até mesmo Quem quer indicar A XRE190 Coloca os argumentos Quem tem XRE190 Coloca seu relato Quem tem já A NH190 Coloca também o relato Ou alguma outra situação Ou quem tem dúvida Também coloca aqui Nos comentários Tá bom Espero ter ajudado Ivan Mas a galera aqui Também vai te ajudar bastante Beleza Kit motociclista Kit motovlog Já foi sorteado Na semana passada Saiu pra Ceilândia Distrito Federal Foi o número 1317 Já entrei em contato Com o vencedor Que agora não vou me recordar O nome Deixa eu ver se eu acho aqui Enquanto eu vou falando com vocês Já entrei em contato Com ele E já tá tudo alinhado Vou mandar Vocês vão acompanhar Deixa eu só ver aqui Quem foi que ganhou Tá aqui Foi o Renilson José Barbosa Ele que venceu O kit motovlog Ganhou o kit Completinho E é de Ceilândia Distrito Federal Foi o número 1317 Tá bom E lá também Eu coloquei um novo kit Que é o kit motociclista Que tá muito Muito legal Que tem jaqueta Tex Defender Que é lançamento É linda A jaqueta é linda mesmo Calça Strike Da Tex também Calça com proteções E dá pra você fazer a junção Da calça com a jaqueta Fica uma coisa só É tipo um macacão Não fica um macacão Mas você faz a junção As duas Da mesma marca Tem luva X11 Tá Full Aquela completa Blackout É a mesma que eu uso E capacete No Risk FF302 Com viseira interna Que é o meu queridinho Que eu gosto pra caramba São somente 200 cotas de meta Então Vai girar rapidinho Vai lá Acessa Tá aqui em cima ChicoSepulveda.com.br O link tá aqui em cima E tem outras Outras rifas lá Rodlando Com destaque Pra DR-160 Moto zero quilômetro E a Betsy Que é uma Mirage 250 Uma moto custom linda Acessa lá Os preços estão acessíveis Aproveita Porque por enquanto Os preços estão acessíveis As próximas rifas Não vai ter esse preço aí Moleza, tá As próximas rifas Eu vou colocar um preço mais alto E cotas menores As metas Pra gente poder girar logo Então aproveita Que essas rifas Agora de motocicleta São as últimas Com esses valores aí Bem baratinhos Porque eu não vou fazer mais isso Tá bom Um beijo pra vocês Me sigam lá no Instagram Promoção de todos Os meus patrocinadores A maioria coloca lá Acho que todos Colocam promoções Eu tô sempre replicando Me sigam Porque se vocês querem Alguma promoção Vocês vão achar lá Além das tretas Aqui do canal Beleza Um beijo pra vocês E até amanhã Valeu Tchau 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 Tchau